Música 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 Eu não vou pegar, não vou pegar, não vou pegar, não vou pegar. Como eu estou aqui, eu estou aqui. O que é isso? É isso aí, eu estou aqui. Nós estamos aqui, mas nós estamos aqui. Então, nós queremos fazer isso. Nós queremos fazer isso. Mas, nós estamos falando com os outros, porque nós falamos que 85 pessoas estão falando sobre isso. Vocês têm uma sensibilização? Nós já sabemos que nós estamos jogando na cidade de Medina, workouts, porуда de 22h30 cannotem, vamos lá, todos os que temos que tomar. Mas o pessoal, o pessoal quer dizer aqui? Cinco? Sim. Para o que, pareça de noite? Para que venha aqui? Para que venha aqui, vamos. Para ele que venha aqui. Como você vai pensar alguma coisa aqui? Posso, vamos embora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Eu espero que vocês tenham gostado, e não esqueçam de se inscrever no canal. Obrigado e até a próxima.